Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu vou consertar os acessórios de cabelo. Se você nunca esteve aqui, seja bem-vinda ou bem-vindo ao Consertando Covid, o quadro onde eu pego os problemas do Covid e conserto eles. Ainda pegando do meu post sobre os problemas do Covid e aquela votação, inclusive, se você não sabe que post é esse, o link tá aqui embaixo, hoje nós iremos falar sobre os acessórios de cabelo. Se você não sabe o que é um acessório de cabelo, se você não sabe como funciona, tem um vídeo explicando tudinho aqui. No vídeo eu ainda falei que um acessório era R$29,00. Pasmem, mas esse valor subiu para R$34,90. Um absurdo, não é mesmo? Sim, um absurdo. Com R$34,00 você faz a festa em muitos jogos, ou seja, você compra milhões de coisas. E aqui no Covid esse é o valor de apenas um, apenas um acessório de cabelo. No caso, tem muitos acessórios para escolher, e você vai pagar tudo isso em apenas um acessório. Mas não é só isso, né, gente? Além do preço ser muito caro, que se eles diminuíssem, com certeza as pessoas iam comprar, porque tem muita gente que gosta de fazer compras em jogos. Eles só são utilizados em cabelos fechados. Como assim, né? A gente compra um acessório, por exemplo, esse acessório aqui, e você só pode usar ele em nível 3, 14, 58, 59 e 66. Você não pode usar ele com qualquer cabelo, ou em qualquer nível. O que é um absurdo, certo? Porque se você tá pagando dinheiro numa coisa dentro do jogo, você tem que ser possível de usar ela. Imagina se você é nível baixo e compra. Sei lá, achou que dá pra usar em tudo. É ridículo. Esse problema seria solucionado trazendo o acessório de cabelo, como um acessório na parte de acessórios normais do jogo, só que atemporal. Ele ficaria numa aba diferente, no caso, ele não teria estação, você poderia comprar ele agora, ele iria para os seus acessórios, ou seja, com um chapéu. Enfim, você não poderia usar ele junto com outro chapéu. E você poderia usar ele em qualquer estação. Ele ficaria ali em todas as estações, não tiraria nem colocaria bônus. Apenas a primeira vez que você usasse, teria um bônus de novo. Acho que teria que ser maximizado, porque você pagou com dinheiro real. Então, se você usasse aquele acessório pela primeira vez, ele seria maximizado e resto não. Mas você também poderia usar ele em qualquer momento da sua vida no COVID. Não importa a situação, não importa o momento. Eu imagino, o COVID nunca vai fazer isso. Eu acho que essa parte do acessório de cabelo ser utilizável em vários cabelos, só vai funcionar num próximo jogo, gente. Não estou dizendo do COVID, ou da empresa do COVID, mas em outro jogo de moda, que talvez eu... Não sei. Vai criar? O que vocês acham? Outra coisa também que poderia ser melhorada nos acessórios de cabelo. Como eles são muito caros, a gente normalmente não compra eles, né? Eu, pelo menos, nunca comprei nenhum acessório de cabelo. Se você comprou, cara, tem inveja de você, porque eu queria comprar. A gente consegue ganhar eles em séries, mas caso a gente não consiga, tem que comprar. E ao mesmo tempo, alguns acessórios são lançados sem aviso nenhum, sem série. Eles são lançados tipo, ó, me comprem, tá ligado? Um exemplo são essas duas tiaras da Laura The Witch. Não sei falar The Witch, talvez. Que são inspiradas na Queen Bee. Elas apareceram do nada e você teria que comprar elas. Não teve jeito de ganhar elas em qualquer outro desafio. Imagina se você gasta dinheiro em um acessório de cabelo. Eu não tenho esse acessório. Eu quero usar. E se eu emprestasse o acessório de cabelo de você? Você é nível 78. Você tem todos os cabelos do jogo. Eu sou nível 35. Mas você tem um acessório que cabe no meu cabelo de nível 34. Eu quero emprestar ele. E aí? Por que que não é criado uma parte de empréstimos de acessórios de cabelo? Eu entro no seu perfil, pego um acessório emprestado, uso no meu desafio. E é isso. Toda vez que a gente empresta algo de alguém, a pessoa recebe dois ingressos por peça que você emprestou. Como uma forma de recompensa. Ó, ela pegou o emprestado de você. Você ajudou alguém. E se quando a gente emprestasse acessório de cabelo, a pessoa não ganhasse 100 diamantes? 200 diamantes e mais 10 ingressos? Isso não seria uma grande de uma recompensa? Você não pagaria 34 reais pra ter um acessório de cabelo? Qual as pessoas iriam emprestar de você? E você ainda ia sair lucrando com isso? Eu acho que valeria muito a pena. Então foram essas as minhas soluções para o tema acessórios de cabelo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. De dar uma olhada no meu grupo e no post. Pra você também nomear um problema para o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho